Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Não é que 2020 chegou, rapaz, olha aí, e ele já chegou trazendo duas novidades quentíssimas pra você, hein? A primeira novidade é esse vídeo que você tá assistindo aqui, é o primeiro vídeo do Aí Dentro agora em 2020. Pois é, estamos de volta. É verdade, quer dizer, às vezes não. A segunda novidade diz respeito a um tema que até agora eu não tinha abordado aqui no canal, mas com essa notícia maravilhosa que surgiu agora no finalzinho de 2019 e já agora no começo de 2020, eu acho que não tinha uma opção melhor pra começar 2020 com o pé direito, que era falando dessa incrível novidade que é a volta da banda Evanescence. Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo do Aí Dentro. Como é que vocês estão, hein? Porque o objetivo do vídeo aqui é falar sobre a volta da banda Evanescence. E você não ouviu errado, não. Eles estão de volta, sim. Pois é, a banda da queridíssima Emily está de volta. O fato é que a banda estava parada desde 2011 sem lançar nada de música inédita, nada de disco, nada de álbum. Em 2011 eles haviam lançado o álbum chamado Evanescence e trazia aí dentre os maiores sucessos What You Want Em 2017 eles chegaram a lançar um novo álbum, mas não tinha nada de novo. Eram só novas versões para as músicas já bastante desconhecidas. A grande novidade de Evanescence, na verdade, se deu agora no finalzinho de 2019. Isso quando eles disponibilizaram, em novembro passado, uma versão cover para The Chain, o clássico de 1977 do Flatwood. A regravação foi realizada para uma ação comercial do game, Gears 5 do Xbox. A nova roupagem da música abrangeu um estilo mais gótico, mostrando que a banda está disposta, agora com esse novo disco, a abraçar o seu lado mais rock and roll. Em entrevista recente a Billboard, Emily chegou a comentar que Temos uma bela coleção de músicas e começamos a desenvolver um tema. Estou realmente empolgada com a direção que estamos tomando. Não quero revelar muito agora, porque ainda há um longo caminho a percorrer, mas definitivamente estamos com disposição para o rock. É sombrio e pesado. Ela ainda terminou dizendo o seguinte, abre aspas, Estamos curtindo erros e acertos desse lado pesado, porque acabamos de sair de uma coleção de sucessos do Evanescence, o Sinteses. Pois é, como eu falei, esse Sinteses, que tinha sido o último álbum lançado em 2017, na verdade era uma regravação dos sucessos da banda, só que com outro formato que acabou não agradando muito a galera. Realmente não foi muito bacana não. A ideia é que agora para 2020 seja lançado um novo disco da banda, somente com músicas inéditas e, como ela disse, é uma notícia mais voltada para o lado sombrio e dark do rock and roll. Mesmo com essa boa notícia, eu pessoalmente devo confessar que não curti muito o clipe da música. Se você ainda não viu, vou deixar um card aqui, vou deixar também na descrição aqui embaixo, para que você possa assistir ao final desse vídeo e tirar suas próprias conclusões. Ficou um vídeo-clip assim meia boca, né? Quem já assistiu My Immortal, Going On, como Everybody's Full, ou tantos outros clipes que eles já fizeram. Esse clipe ficou meio fulepa. Essa aí é a palavra mais correta para se dizer, viu? Bem feio. A música vale muito a pena. Se você ainda não ouviu, sugiro que assista o clipe e curta a música, porque tá... Eu ainda não tinha pedido, mas para que a gente possa começar o ano de 2020, é verdadeiramente com o pé direito. Quero pedir que se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, não esquece de dar aquela curtida, para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, e envia esse vídeo para aquele seu amigo, que era doido pela Emily, que tinha a maior vontade de casar com ela, lá no começo dos anos 2000, sabe? Manda para aquele também que curtia muita Evanescence, e que nem tá sabendo da existência dessa música e nem tá sabendo que a banda tá voltando. Então, meu filho, muito obrigado para você que ficou até aqui. É muito bom estar de volta com vocês e que 2020 venha carregado de muito conteúdo diferente e novo aqui no canal. E eu conto com a participação de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês em qualquer um dos outros vídeos aqui no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho